Bom dia, galinha com batata, tempero caprichado. Se inscrevam no meu canal, uma delícia. Com alho, cebola, pimentão, coenho e cebolinha. Fui. Aqui é o miojo de galinha que eu vou fazer no feriado 12 de outubro. Uma delícia. Se inscrevam no meu canal. Depois que tiver pronto eu mostro a vocês. Tchau. Tchau. Boa noite. Hoje é 12 de outubro. Aqui é o vídeo que eu tô fazendo. Aproveitar o feriado. Feliz dia das crianças. Aqui é o miojo de galinha. Depois que tiver pronto eu mostro pra vocês. Ok? Deus abençoe. Se inscrevam no meu canal. Tchau. Isso. Bom dia. Obrigada, viu? Muito bem. Cantando muito pra mamãe. Não é, não é? É de se ver. Aqui, pai. No poste. Hoje amanheceu chuva. Não foi, Bentivir? Deus abençoe esse dia, né? Tchau. Se inscrevam no meu canal. Tchau.